Vamos lá, existem diversas formas de ganhar músculo fazendo exercícios em casa. Você não precisa de uma academia, você não precisa de pesos, equipamentos extremamente caros, máquinas para poder ganhar músculo, definição, ter um corpo realmente bonito, um corpo realmente que você deseja. A grande verdade é que em casa com poucos equipamentos você pode usar sua cadeira, pode usar um sofá, pode usar a mesa para fazer movimentos, exercícios que você faria dentro da academia e vai ter resultados parecidos ou até superiores, dependendo do seu nível de conhecimento. Você pode utilizar duas cadeiras e transformar numa barra paralela para poder fazer mergulhos. Você pode utilizar a mesa de jantar da sua casa como uma barra para treinar suas costas, para poder treinar seu posterior de coxa. Enfim, existem diversas formas de você treinar em casa. Mas o que eu vim te mostrar aqui hoje são equipamentos que vão levar os seus treinos em casa a outro nível. Existem alguns tipos de equipamentos que você pode comprar para sua casa que são extremamente baratos e vão levar os seus treinos e os seus resultados a um nível que você nem imagina. Existem infinitas possibilidades de exercícios, de treinos, de métodos que você pode utilizar treinando dentro da sua casa para potencializar os seus resultados. São coisas muito fáceis e esses equipamentos são extremamente baratos, vão durar anos e anos e anos, vão te fazer economizar milhares de reais com academia e com máquinas de musculação. A primeira coisa que eu quero que você faça é deixe o seu gostei aqui embaixo se você gosta do conteúdo que eu coloco aqui no canal. Além de não custar nada, ser de graça, você ajuda o meu conteúdo, os meus vídeos a atingir pessoas que ainda não me conhecem. O meu canal precisa crescer mais. O YouTube está boicotando o meu canal. O meu canal não está pegando a quantidade de visualizações que ele pegava antigamente. Então se você deixar seu gostei e deixar seu compartilhamento, compartilhar esse vídeo lá no seu WhatsApp com a sua família, com seus amigos, o YouTube vai voltar a recomendar os meus vídeos para as pessoas que me seguem e para as pessoas que ainda não me conhecem também. Então eu espero que você deixe seu gostei aí embaixo. E vai lembrar que todos os equipamentos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo vão ter o link na descrição aqui do vídeo. Todos eles você compra do AliExpress. Esse governo atual que a gente está vivendo, eles estão com um projeto de lei que visa aumentar a taxa de importação sobre compras abaixo de 50 dólares. Então se eu fosse você, eu aproveitava agora, antes que essa lei entre em vigor, para você poder comprar os seus equipamentos do AliExpress sem pagar um imposto absurdo por isso. O primeiro equipamento, o número um de todos que eu mais recomendo e um dos mais baratos também, e um dos mais úteis para você poder usar na sua casa, é a barra de porta. A barra de porta, ela é simplesmente o equipamento mais curinha que existe para quem treina em casa. A maioria das pessoas não tem tempo para ir para a academia, ou talvez não tenha uma pracinha perto de casa, um parque que contenha barras para poder fazer. Então nada melhor do que você ter a sua própria barra em casa. Essa é a barra que eu uso aqui na minha casa. Ela é bem tranquila de carregar, eu posso colocar dentro da minha mochila, eu prendo ela na porta da minha casa, e eu não preciso parafusar, ela é simplesmente de rosquear, tá? Eu vou rosqueando, ela vai expandindo e fazendo pressão. Então eu posso colocar em qualquer porta aqui da minha casa e vai funcionar, não vai estragar a minha porta. Ela é muito segura, eu uso isso aqui já tem 4 anos. Nunca caiu comigo porque eu sempre prendo ela muito bem, não tem perigo, não tem risco. Com esse equipamento você consegue fazer basicamente exercícios para o seu corpo inteiro. Você consegue treinar suas costas, peitoral, bíceps, tríceps, abdômen. Você consegue treinar suas coxas, posterior de coxa. Consegue treinar até mesmo a sua panturrilha utilizando esse único equipamento. É um equipamento que ele vai servir para o seu corpo inteiro. Talvez ele seja obrigatório para todas as pessoas que treinam em casa a longo prazo e visam resultados realmente impressionantes sem academia, sem pesos. O segundo equipamento que eu mais recomendo são os elásticos de treino. Esses elásticos servem para poder substituir os pesos. Eles basicamente fazem uma tensão nos exercícios que você faz. Então ele pode servir tanto para ajudar, deixar o exercício mais fácil ou dificultar, deixar o exercício mais difícil, mais pesado. Todos os exercícios que você pode fazer em casa, você pode deixar ele mais fácil ou mais difícil usando os elásticos. E o melhor de tudo é que, além de ser barato, você pode colocar na sua mochila e levar para qualquer lugar, numa viagem, se você for para a casa da sua namorada, do seu namorado. E acredite em mim, talvez isso aqui seja obrigatório para você ter resultados de quem treina na academia, se você treina em casa. Esse aqui é o terceiro equipamento, é o TRX. É um dos melhores equipamentos que existe hoje, um dos mais baratos, mais em conta. O custo-benefício disso aqui é incrível. Ele ajuda você a fazer exercícios um pouco mais avançados. Exercícios que não são possíveis fazer, nem com a barra de porta, nem com os elásticos. Se você tem dinheiro e pode comprar esse equipamento, junto com esses outros dois que eu acabei de mostrar, vale muito a pena. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. E caso você seja um praticante de musculação ou de calistenia um pouco mais avançado, você é uma pessoa que já treina, talvez as argolas sejam mais interessantes do que o TRX. Porque as argolas te permitem fazer exercícios mais avançados. O TRX, diferente das argolas, ele vai servir para movimentos que você não precisa se pendurar no equipamento. Mas as argolas, elas servem e foram feitas para você conseguir se pendurar e não vai ter nenhum tipo de problema de arrebentar o equipamento. Vai te aguentar e você vai poder colocar isso aqui em qualquer lugar. Vai poder colocar na varanda da sua casa, pendurado, numa árvore. Pode colocar pendurado na barra de porta da sua casa também. Em qualquer lugar você pode utilizar. Vale dizer que as argolas, elas são o dobro do valor do TRX. Porém, a longo prazo, eu acho que compensa mais comprar as argolas pela usabilidade. Vai chegar um momento que você vai se tornar um praticante mais avançado se você for continuar treinando conforme os anos vão passando. Então, acaba que o TRX te permite fazer muitos movimentos. Porém, tem movimentos que só nas argolas você consegue fazer. Porque só nas argolas você consegue se pendurar, balançar, pular, colocar muito peso. As argolas aguentam tudo isso. O TRX já não aguenta tanto assim. O último equipamento que eu recomendo que você tenha em casa é nada mais é do que uma mochila qualquer que você tiver na sua casa. De preferência, uma mochila velha que você consiga colocar peso dentro. Quando você tem qualquer mochila, que você pode colocar um saco de arroz, você pode colocar uma garrafa pet cheia de areia, de cimento, qualquer coisa, livros. Aqui em casa eu tenho vários livros. Por exemplo, eu tenho essa bíblia aqui em casa gigantesca. Essa bíblia King James aqui. Se eu colocar ela dentro da mochila e começar a fazer flexões, barras, agachamentos e inúmeros outros exercícios, ela vai ficar extremamente pesada. O exercício vai ficar mais difícil. Então, com uma simples mochila dessa que custa ali seus 40 reais, 50 reais, qualquer mochila que você tem em casa vai servir. E acredite em mim, com esses 4 equipamentos, 5 na verdade, que eu mostrei aqui, você consegue treinar o seu corpo inteiro, ter resultados extremamente impressionantes, resultados que as pessoas vão te parar na rua, vão te parar nos lugares onde você frequenta e vão perguntar há quanto tempo você treina na academia e o que você está tomando. Porque isso aconteceu comigo também e vive acontecendo. E outra coisa, se um dia você decidir ir para a academia, como eu já fiz, eu chegava na academia e conseguia fazer exercícios nas máquinas de forma tranquila. Já zerei várias máquinas na academia, só treinando com esses equipamentos em casa. Aqui você consegue ter resultados que as pessoas da academia talvez nem tenham. simplesmente porque você se dedica mais, estuda mais, absorve mais e treina com o conhecimento de pessoas que sabem mais do que você. Então, se você quer treinar comigo, se você quer ter acesso aos meus programas de treino, seja para o corpo inteiro, seja para ganho de massa muscular, definição, emagrecimento, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. É isso aí. Compartilhe esse vídeo se você gostou dessas informações, se foi útil para você. Lembrando que tem outros vídeos aqui no canal que podem ser interessantes. Então, agora na tela final vai estar aparecendo aí alguns vídeos que podem ser úteis para você nesse momento. É isso aí. Tamo junto. É só o começo. Tchau. Tchau.